No programa cotidiano de hoje, nós vamos ter um programa com as estrelas. Com as estrelas, olha que interessante. Com uma grande estrela da televisão brasileira, né? Lolita Rodrigues. Lolita Rodrigues. Lembra do almoço com as estrelas, clube dos artistas, novelas, né? Fazer novelas ao vivo. E tudo isso ela vai contar pra gente aqui hoje, né? Mostrando essa saga da TV brasileira, né? Aguarde um pouquinho. E hoje o nosso programa O Cotidiano em Você é um programa muito especial. A gente tem hoje aqui uma convidada ilustre que o Brasil inteiro conhece, né Paulo? É especial por causa da simpatia, da beleza e do talento. Lolita Rodrigues, é verdade, é verdade. Uma das mulheres mais talentosas do Brasil. Uma velhinha de 83 anos, ouve isso de dois meninos, porque você é padre, mas você é um menino, né? É um menino muito bonito, eu vi você de passagem. O Rio não me conhece desde que ele era ninguém. É verdade. Eu disse, sua mãe, eu amava o pai dele, com a licença da mulher dele. Da mulher do Dona Marisa, né? Ah, o seu pai, ele era impecável, sempre foi. Conheci por causa do Gilmar, namorava a Raquel. É verdade. Aquelas coisas de família e eu já estava metida no meio, a favor do Gilmar. Que bom. Sabe que eu, a minha irmã, a Luciana está assistindo a gente aqui, a gente brincava com os primos todos, a gente fazia brincadeira, todos os moleques, do Almoço com as Estrelas. Fazia o teatro aí, galera. Eu lembro, eu lembro, eu era pequenininho e assistia, Clube dos Artistas da sexta-feira e Almoço com as Estrelas da sábado. Eu tinha um amigo, o Sura, um libanês maravilhoso, e ele brincava muito comigo, ele dizia assim, Lolita, você não sabe como eu gosto do almoço. Ah, é, Sura, por quê? Porque eu acabo de almoçar, me sinto, me sinto na poltrona, tomo um cafezinho, depois tomo um licor, ligo a televisão, você aparece o Aito e eu durmo a tarde. Ai, mas eu via tanto. Muito interessante. Mas o Almoço com as Estrelas, Clube dos Artistas e as grandes novelas que você fez, né, Lolita? Foram quantas novelas? Ah, eu acho que... Eu nunca contei, mas eu fiz novela na Tupi, era novela ao vivo, né? Ao vivo, né? É, meu bem, eu fiz o... A primeira grande novela que eu fiz foi o Corcunda de Notre Dame. Corcunda de Notre Dame. Quando eu vi meu nome lá, a primeira, Esmeralda, Lolita Rodrigues. Que era uma cigana. Era uma cigana, uma mulher. Aí eu fui perguntar pro Cassiano por que que eu tava escalada. Aí eu disse, ah, porque você dança, você é bonitinha, vai, não amora, vai. E eu fiquei impregnada, era toda terça e sexta-feira, ao vivo. Era muito difícil. E um dia... A novela era feita ao vivo. Ao vivo. E eu vejo a Nora Fontes, que fazia a minha mãe na novela, Ah... Passando, chorando. Ah. Eu falei, Nora, o que foi, minha querida? Eu tinha paixão por ela. Não, Lolita. Isso aqui é um cristal japonês, Que a gente usa pra chorar, porque a gente não tem a preparação psicológica pro personagem. Eu falei, ah, então me dá, porque aqui na masmorra eu vou ter que chorar. E peguei o cristal, e conversando com ela, e passando o cristal. Atenção, novela. De repente eu olhei assim, e falei, onde tá a Nora? Ah... Eu não via nada, as lágrimas caírem. Fiquei meia hora fazendo a novela, sem saber onde eu estava, onde estava a Nora. Pra sair de lá, e o capítulo saiu uma maravilha. Dramático. Eu chorava. Chorava. Que beleza. Muita gente ainda, entre nós, usa esse cristal até hoje. Até hoje pra chorar, olha que coisa. Quando você vir alguém que está chorando, que isso aqui brilha muito... Pode saber. Cristal japonês. Que interessante. Olha os segredos da... Eu sou bandido. Mas olha, que interessante, porque a Lolita, ela participou do momento mais importante da televisão brasileira, que foi a inauguração, não foi isso mesmo? Nada do Assis Chateaubriana. Triste memória. Porque quem é cantar é a Dona Hebe Camargo. Quer cantar o hino da televisão? É. Mas você começou como cantora, como apresentadora ou atriz? Eu comecei cantora com 10 anos, em Santos, na Rádio Atlântica, no programa Teatrinho de Linha Siná. Cantando uma música que não é do seu tempo, nem do seu. Farolito que alumbra-se apenas, me caja e descia. Tinha 10 anos, ia fazer 10 anos. Tenho 73 anos de carreira. Depois, quando eu mudei para São Paulo, nós éramos muito pobres, meu pai era chofé do cais. Minha mãe lavava a roupa para fora, catava café. Eu ia entregar trouxa de roupa na casa das pessoas, que a minha mãe trabalhava. E a minha mãe queria que eu fosse artista e que eu tocasse piano. Como tocar piano? Houve um concurso no Conservatório de Santos. E quem ia escolher era a dona Guilmar Norvai. Nossa, pianista. Pianista maravilhosa. E era assim. Quem sabia cantar, cantava. Quem sabia dançar, dançava. Quem sabia declamar, cada um. Mostrava o talento. É, eu fui lá. Meu pai fez umas castanholinhas para mim, que eu tenho até hoje. Eu estou cantando as castanholinhas, cantando os piconeiros. Bom, ganhei o curso de piano. Aí nós mudávamos para São Paulo. E eu precisava, precisava trabalhar. Meu pai foi trabalhar de carroceiro na indústria de Matarazzo. E meus irmãos todos trabalhando de operários, tudo. E aí a minha mãe disse, Silvia, minha mãe era espanhola. Silvia, vou ia te mudar o nome. Eu falei, como mudar o meu nome? Eu sou Silvia Gonçalves. Não, porque se souberem que tu cantava sem santos, ninguém vai te dar o prêmio. Eu vou te chamar de Lolita Rodrigues. Que interessante. Lolita porque tu tens uma prima na Espanha e Rodrigues pelos seus primos de santo. E eu virei Lolita Rodrigues na Avenida São João. Que coisa interessante. Olha que bonito. Foi cantar na Hora da Peneira Rodine, que era um programa que tinha na Rádio Cultura, na Avenida São João. Naquele tempo as pessoas para irem aos auditórios, os homens usavam terno e gravata e as mulheres iam finíssimas, não era essa coisa que tem agora. E ganhei o prêmio, depois ganhei o prêmio anual e aí eu comecei a cantar em tudo quanto era programa de calor. Eu ganhava 50 mil réis aqui, 20 mil réis ali. Que interessante. Até que no Peneira Rodine eu ganhei 500 mil réis. Meu pai ganhava 200. Meu Deus. Sabe o que eu fiz? Eu passei naquele tempo o comércio, eu só achei porque eu estou velha, não esqueço das coisas. Não, dá não, dá não, porque é bom agora isso. O comércio estava aberto na rua direita, você não acredita o que eu fiz. A primeira coisa que eu fiz com o meu dinheiro, eu comprei uma Santa Teresinha, que eu tinha paixão, tem até hoje. e comprei um terno, naquele tempo chamava terno, um sofá e duas poltornas, bem pobrezinho, para minha mãe. Que bonito, olha. Foi o primeiro grande prêmio que eu ganhei. Aí depois entrei na Bandeirantes, eu cantava muito naquelas emissoras, na Rádio Bandeirantes, depois fui para a Cultura, depois fui para a Tupi. E aí Tupi, a inauguração da... A inauguração da... Não, não é? E ela fez toda uma preparação. É que eu falo muito, né? Não, é bom isso, é uma beleza. Na inauguração da Tupi, a Hebe Camargo ia cantar o hino, Ia cantar o hino. Aí nós guardamos o segredo durante 40 anos, que ela estava rouca, mas na verdade ela foi namorar. Está sendo revelado, não? Não, mas isso ela já revelou. Aí o Costa Lima, o nosso querido chefe, era um baiano grande, foi meu padrinho de casamento. Ele falou assim, Lolita, vem cá, você vai aprender isso. Eu peguei, falei, mas o que é isso? Você não sabe, não tinha visto ainda, não tinha lido. Não, a letra parece de samba de criouro doido, já contei para a Marisa hoje. O Chateaubriand pediu, Guilherme de Almeida, o príncipe dos poetas, você veja que importância, para fazer uma letra, que nessa letra aparecesse, a televisão sendo implantada em São Paulo, as cores da bandeira nacional, paulista, preto, branco e vermelho, e já preconizando a televisão a cores. A cores. Eu vou falar, porque cantar não dá para cantar. Vingou como tudo vinga no teu chão piratiringa, a cruz que a Chieta plantou. Pois ir-se-á que era hoje a cena por uma altíssima antena, a cruz que a Chieta plantou. E te dá num amuleto o vermelho, branco e preto das contas do teu cocá, das pernas do teu cocá, e te mostra no espelho o preto, branco e vermelho das contas do teu colar. Que bonito, ela ainda sabe de cores. Mas ninguém entendia, eu sou a única pessoa que sabe. Sabe, que coisa interessante. Agora, a melodia é muito ruim. Foi o grande maestro, Marcelo Dupinambá, que fez. Que fez a música. Mas eu cantei na hora, com coral, tudo. E ficou uma beleza. Eu só me dei conta do que era televisão, que um dia a gente andava de ônibus, a gente não tinha o que vestir. de uma senhora que deu pra mim e disse assim, vi você na televisão ontem. Aí eu pensei, o que que era? A gente não tinha... A noção do que seria a televisão? A noção de nada, porque nós fizemos o programa de estreia, fomos jantar num restaurante e eles com um papelzinho vendo o que que eles iriam fazer no dia seguinte. Ah, então era assim. E saía no diário, por exemplo, 7h30, Noritra Rodrigues canta a triana. 7h45, Léo Romano, que era um cantor belíssimo, canta não sei o que. E assim, a primeira escolinha foi a escolinha do Simplício. Sei. Olha que interessante. Olha que interessante. A história, a história é viva, que bonito. Sabia que também na inauguração o padre que jogou água benta queimou uma câmera. Não, isso aí é lenda. É lenda? Olha, eu li do filme... Não, disseram que foi o Sato Briano que quebrou... Disseram que é... Que quebrou uma garrafa de champanhe. A madrinha foi dona Rosalina Larraigote, que era dona do hospital... Hospital... Estou ficando louco. do Jornal do Brasil, do Rio de Janeiro. Eu tinha fotografia dela, com aquele chapeirão tudo. Mas o que aconteceu foi o seguinte, uma câmera pifou. Sei. Então a inauguração da televisão foi feita com uma câmera só. Uma câmera só. Olha que coisa. Bom, a gente vai continuar falando disso, mas depois do nosso comercial. Meu Deus. Dizendo não à ilegalidade, à pirataria, à sonegação, ao desmatamento e à corrupção, você está optando pela ética. Ética é uma palavra curta, mas definitiva. ética. Ou você tem, ou não tem. www.institutoricarduzar.com.br Nós estamos de volta aqui com o Cotidiano e você. E eu estou super emocionado, porque você não imagina que alegria poder estar ao lado de Lolita Rodrigues. Uma das grandes damas mesmo da televisão. E uma das maiores artistas, atrizes, cantoras. Foi considerada a melhor cantora internacional também, Lolita Rodrigues. Eu ganhei dois prêmios, mas só tinha eu. Não, não. Por isso que eu ganhei. Não, não deixa modéstia de lado. O Roquette Pinto. Naquela época só eu que cantava. Depois que entrou uma amiga minha, Adriana Romero, que canta maravilhosamente bem espanhol, mas aí já nem eu nem ela ganhamos. Mas na época que eu ganhei, eu era a única que cantava castelhano. Castelhano, né. Mas é novela, hein? A novela ao vivo. Como conta para nós? Porque a gente tem que saber de pessoas que viveram. Não adianta saber de historiadores. Como fazia quando errava uma cena? O que é como? Naquele tempo não havia edição. Então, por exemplo, nós aqui tivemos uma parada. Naquela época, se alguém errasse, tinha que começar o capítulo do início. Porque não havia edição. Então todo mundo se segurava para realmente não errar. E se errasse, botaram um caco, qualquer coisa. Mas aconteciam coisas muito engraçadas. Eu estava fazendo uma novela, Nilton Prato, que já morreu, em busca da felicidade. E de repente eu olho para... Ele estava sem sapato. Gravando comigo, sentados a uma mesa, sem sapato. E eu esqueci que eu estava gravando. Eu falei, Nilton, você esqueceu de botar o sapato? Toca, voltar tudo de novo. Uma coisa muito bacana. Se alguém errasse, você olhava, tinha cinco jogados no chão para dar o texto para você, para não parar. Que interessante. A amizade que nós tínhamos naquela época foi fantástica. Que interessante. A gente acha a novela... Hoje, quando a gente vê a novela ou alguma coisa na televisão, muito, às vezes, sem essa humanidade. E a gente via isso naquela época. Era feito com muita vontade, com muito amor, com muita paixão, né? É, porque nós ganhávamos pouco. Então aquilo para nós, claro, era um modo de vida. Mas a gente encarava também com um amor muito grande. O que houve de casamento na TV Tupi, naquela época, foi inacreditável. Acho que uns dez. Roteiro, direção, produção, era a mesma coisa que hoje? Ou funcionava diferente? Olha, por exemplo, eu pegava o texto, nós pegávamos o texto, e a gente que fazia continuidade, não tinha continuista. Você trazia de casa bibelô, livro, a roupa era nossa, o sapato era nosso, emprestava para uma amiga, ah, eu preciso de um vestido de baile. Aí a gente tinha um melhorzinho, emprestava para ela. Era assim, porque não havia, não tinha nada à televisão. Era só o esforço e o entusiasmo de uma juventude. Você pegou épocas diferentes de novelas, fez novela recente. Qual foi a última novela? Foi Viver a Vida. E a primeira novela? A primeira que eu fiz foi Corcunda de Notre Dame. Isso foi quando? Eu tinha 25 anos, imagina, 25 anos foi em 54. E como era feita a seleção dos artistas na época? Uma saudade. É uma coisa muito engraçada, porque os atores e as atrizes vieram do rádio, de novela de rádio. Então a gente tinha aquela coisa de imaginar como seria a pessoa. E às vezes, por exemplo, um galã, que eu não vou falar o nome aqui, porque eu não sou... não sou dedo duro, e ele é uma criatura maravilhosa. Ele era tão feio, tão feio, tão feio, que ele nunca conseguiu entrar na televisão. Mas tinha uma voz? Que linda. Hein? Tinha voz bonita. Só a voz. Só a voz. Ele era um horror feio. Ele me perdoe, mas ele era o que eu vou fazer. E ele entrou fazendo outras coisas, que até hoje, faz muito tempo que eu não o vejo, mas até hoje ele tem muita capacidade pra isso. E tinha uns outros que não tinham talento, mas eram bonitos. Esses tinham mais liberdade. Tinha um diretor bom, naquela época, Walter Jorge Dunst, que também veio. Todo mundo veio do rádio. Castelo Gabos Mendes, que é maravilhoso. E aí você foi tomando... Muita gente veio do teatro. Embora houvesse muito preconceito com a televisão, os chamados... Os grandes do teatro tinham uma certa coisa assim... Ih, televisão, uma alta e menor. E esses grandes acabaram capitulando, porque eles viram... Eles começaram a ganhar dinheiro realmente depois que eles fizeram televisão, que todo mundo viu quem era, e os teatros encheram por causa da televisão. Claro, se a peça era ruim, se o elenco era ruim, não fazia sucesso. mas a televisão ajuda muito até hoje. E você acha que é necessário para se formar um grande artista na televisão, ele tem que necessariamente passar pelo teatro? Não. Eu acho... Glória Pires nunca fez teatro na vida e é uma das maiores atrizes do Brasil. Claro que o teatro ajuda. Eu não tenho... Nunca tive vontade de fazer teatro, porque toda noite fazia a mesma coisa. Eu achava muito chato. Sou rato de teatro. Eu fui a tudo quanto sobre peças que você possa imaginar na vida. Mas nunca tive vontade de trabalhar. E o meu marido também dizia, já trabalha o dia inteiro, ainda vai trabalhar de noite, não vai fazer teatro. E eu sempre dizia, quando eu morrer, eu quero escrito na minha lápide. Aqui está uma mulher infeliz porque não fez teatro. Mas agora, como eu vou ser cremada, tirei. Mas eu quero perguntar uma coisa, porque, na verdade, a gente tem hoje os grandes programas e apresentadores, mas a Lolita é uma atriz que vai em todos os campos com uma facilidade muito grande. Cantora, atriz, é dramática, é comediante, com uma facilidade... Você não é fã, não. É verdade. Grafinha. Mas apresentação, o programa Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas foi um grande programa, foi um grande programa que teve durante um tempo enorme, eu não sei quanto tempo durou. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos um programa que era um casal simpaticíssimo apresentando de uma maneira muito... Mas sabe por que que fazia sucesso? Não tinha cachê, né? Imagina assim. Sei. E as pessoas, o pessoal de teatro vinha porque precisava falar de teatro. Vinha um pintor porque tinha uma vernissagem. E assim, havia uma troca de favores muito elegantes, tanto de uma parte como de outra, e a gente conseguia fazer um programa. Mas era um colunismo social bonito, bem feito, né? Agora, eu vou contar uma coisa que vocês não vão acreditar. A Tupi estava nos extertores da agonia, a gente não recebia, né? Então, a gente gravava o clube, o almoço de madrugada. Nós estávamos fazendo um clube e não vinha ninguém. havia três cantores que sempre que faltava alguém ou aí tu ligava e eles vinham correndo. Maravilhoso. Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo e Ângela Maria. Adoro os três. O Aguinaldo Raiol como se fosse meu irmão e meu filho. E eu estava lá esperando assim e não vinha os... os... Oh, meu Deus. Segurantes assim. Todo mundo dormindo. Três horas da manhã me enfia um papel na mão. Aí eu vejo. O que que é? Fala aí. Aí eu olhei. Foi jogador de futebol. E para os nossos amigos uma grande novidade que a gente sempre se inflama, né? Quando a televisão... Quando a câmera acende. E ele vem da Espanha cantar para os nossos amigos em primeira mão. Júlio Iglesias. Entra aquele homem maravilhoso. Porque a tamborinha fica assim para ele. Cantou Manuela. Ah, meu Deus. Acabou de cantar o pessoal assim. Ai, Jesus. Todo mundo morto de sono. Eu fui vê-lo mais tarde quando eu estava em Mônaco. Fui vê-lo, não. Eu soube dele. Tinha aquele baile que a Grace Kelly fazia da Cruz Vermelha e ele era a maior atração. Cantou no nosso programa às três horas da manhã. Não demos nem cafezinho para ele, coitado. Ele cantando. Você já acredita? Que coisa. Porque televisão ao vivo não, já era videotape. Já era videotape. mas ao vivo, quantas vezes entrava uma música e eu apresentava um cantor e cantava uma música. Ai, Jesus. Uma vez eu apresentei uma moça linda, não lembro o nome dela, e entrou o disco O senhor está chamando. O senhor não está chamando ninguém. Pelo amor de Deus, bota o disco. Ai, gente, que interessante. Que interessante. E teve algum convidado que nunca foi, que vocês tentaram levar e nunca foi no programa? Eu não sei. Tinha muita gente que o Ayrton não deixava ir, principalmente político. Olha que interessante, Tati. Tá vendo? Se quiserem pôr, põe, mas eu não apresento. Mas que bonito, não é? É questão da isenção, questão de tudo isso. O Bairto morreu pobre, ele nunca recebeu dinheiro de ninguém. E hoje a gente sabe que o sucesso, o cantor, ele é feito a partir do que a gente vulgarmente chama de Jabá, né? Jabá, você paga o apresentador para que... Às vezes eles tinham um grande nome, então eles falavam, eu deixo o fulano ir, mas só se você puser essa pessoa que está começando. Aí havia um acerto. Que coisa bonita. Nossa, isso... Hoje as pessoas que fazem televisão deveriam olhar... deveriam olhar para homens como esse? Mas acho que o Jabá já terminou, viu? Jabá terminou? Mas não, você está sendo muito... Não, porque eu não estou a par disso. Não, não... Continua. Continua muito, continua muito. Se não for, se não tiver o dinheiro ali, a televisão não mostra. É triste porque a gente nunca vê os talentos se renovando, né? A gente vê sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. A música não aguenta mais. É verdade. Vamos continuar depois? Vamos continuar depois, isso é muito bom. Ele está animado. Estou animado. Mas quem não fica com Lolita Rodrigues? A gente continua, depois a gente volta, né? Ética significa caráter. Aquilo que é bom para o indivíduo e para a sociedade. Para ser ético, basta dizer não. Não ao desmatamento ilegal. Não à corrupção. Não à sonegação. Não à pirataria. Ética. Ou você tem ou não tem. www.institutoricardoizar.com.br Estamos de volta, Cotidiano em Você, hoje com Lolita Rodrigues. É, que visita, mas é bom demais escutar você. Meu Deus do céu. Sabe por que eu moro sozinho? Eu não tenho com o que conversar quando aparece. Mas eu sou muito brincalhão. É verdade, mano. A gente estava falando da questão da televisão antes e a televisão agora. Antigamente existia um certo preconceito com o artista de televisão. A gente era obrigado aos diários, o Limundo Monteiro, aquela turma, Calmon. Eles... Eu tinha uma festa de sociedade. Aí a dona da casa falava, manda uns cantores aí para animar a nossa festa, não sei o quê. A gente era obrigado aí. A gente entrava pela porta de serviço das casas, ficava na cozinha, cantava e tinha que ir embora imediatamente. hoje em dia eles pagam para levar os artistas e os artistas falam, olha, eu vou por meia hora o preço é tanto. Estão incensados. E às vezes nem são tão artistas assim, né? A gente vê a gente é começando agora no Big Brother aí já está... Uma coisa que me causou espécie foi, ela falou antes no bloco anterior que o Ayrton que ligava para as pessoas para falar, para dizer, venha no programa e tal. Hoje você tem um apresentador, ele é intocável. o Ayrton teve época de ter seis programas por semana diferenciados. Nós fazíamos o clube das bonecas e a gente se virava. Ele ficava no telefone de manhã até de noite. Olha que coisa! e fazia programa pelo telefone porque não dava tempo. Aí depois é que ele pediu para o Oscar Nimitz trabalhar com ele aí tinha um ajudante depois com as coisas aí ele tinha uma equipe, né? O Magno Salerno maravilhoso o Vanderlei Vila Nova que são amigos meus até hoje. Essa coisa que fez com que o artista deixasse interessante a palavra o artista ficar tão incensado incensado não incensado até mesmo incensado não incensado também ele afastou ele de uma certa forma do povo que fez com que de repente o pessoal visse ele mais como ídolo do que como pessoa como gente como... Agora é engraçado você conversar com quem está começando agora que já sai na capa está contigo e na cara não sei o que a pose aí você fica olhando assim coitadinho não sabe o que o espera porque não porque a a nossa carreira tem começo meio tudo na vida assim tudo na vida assim quando comecei quem é a Lolita Rodrigues está a Lolita Rodrigues aí a Lolita com meu nome e com qualquer outro aliás eu vi o Montalban falar isso com o Ricardo Montalban aí ele estava no auge chama o Ricardo Montalban chama o Ricardo Montalban chama o Ricardo Montalban chama o Ricardo no fim da carreira quem? não não interessa está velho a nossa vida é assim que interessante e sabe o que a gente estava conversando com a Lolita aqui no começo do programa a gente estava falando do Estepan Mercencien que ele dá uma atenção muito grande para esses artistas que estão esquecidos o retiro dos artistas é um homem íntegro maravilhoso tenho toda endosso o Estepan em qualquer oportunidade ele é colega nosso é uma coisa sensacional aconteceu uns episódios aí com ele agora que eu tenho certeza da idoneidade do Estepan também porque a gente que convive com ele sempre e a Lolita sabe bem o trabalho maravilhoso a gente sabe muito bem quem é quem no nosso meio olha vou te falar uma coisa Lolita a gente ficava aqui os 50 anos então olha está vendo os 50 anos da televisão conversando de novo aqui com você e eu tenho assuntos e tem assim assunto e conteúdo e olha e simpatia que não acaba mais só que agora você para falar comigo tem que falar com o meu assessor o assessor todo mundo tem assessor todo mundo tem assessor isso mesmo terminamos dentro do deputado olha eu queria agradecer foi ótimo eu vim com muito boa vontade porque eu conheci o rico menino e tinha a verdadeira paixão pelo pai dele pela ética ele sempre foi ético isso é verdade dentro e fora da política eu falo que ele tem um grande legado que ele tem uma grande responsabilidade continuar o que o pai dele fez mas ele está em bom caminho basta fazer 10% do que o Ricardo Izar pai fez será um dos melhores deputados não e ele tem o legado das pessoas que gostaram do pai então o pai está o filho é isso mesmo obrigado bom semana que vem a gente volta com outro cotidiano e você